Opa! Entrou aqui. Boa noite, pessoal. Vamos aqui. Boa noite, quem tá entrando. Doutora Alcione Bastos. Muito fera essa mulher, hein? Conheci esse final de semana. Parabéns. Então, sejam bem-vindos. Deixa eu acenar pra vocês. Gente, não tava programada essa live, mas sabe o que eu faço? Quando a vida tá muito corrida, muito intensa e eu já tive que sair pra atender uma cliente, eu volto pra casa apresentável, que eu tô um pouco mais apresentável do que eu estava nesses dois dias. Aí eu aproveito logo e falo assim, não, eu já tô com uma camisinha legal, né? Já tô com um batonzinho, então vamos fazer uma live. É assim que a gente faz pra otimizar nosso tempo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Pessoal, eu tô aqui passando pra dar um oi pra vocês, que eu tô meio sumida até dos stories. Hoje de manhã eu fiz stories, né? Mas eu tava meio sumida. E eu queria responder perguntas de vocês, queria tirar dúvidas. Eventualmente, quem quiser entrar aqui na live e a gente fazer uma live, dependendo do assunto, a Alcione falou que é ótima dica. Pois é, eu otimizo tudo, sou uma mulher mão na massa pra ser produtiva. Quando eu chego da rua também eu gravo os vídeos, porque aí eu já tive que me arrumar mesmo, então eu tenho que aproveitar que eu tô apresentável pra já gravar um vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que vocês querem falar? Querem falar de Instagram? Querem algumas dicas de Instagram? Querem falar de negócios online? Negócios digitais? Também posso falar algumas novidades aí que eu tô soltando pra vocês. Que aqui o ritmo tá quente de trabalho, muito quente. E eu cheguei na segunda-feira de volta, que eu tinha ido pro Rio da palestra, e aí a semana tava toda engargalada com o retorno pra cliente, um monte de coisa que eu tinha que fazer, clientes novos, que eu ganhei vários clientes novos nessa viagem que eu fiz, né, de palestra. Então, gente, é muito bom, sabe? Quando a gente trabalha a nossa presença digital, Angélica Favoritos tá aí, oi Angélica! Quando a gente trabalha a nossa presença digital, com certeza dá pra gente gerar negócios, porque eu tenho muita gente que me diz assim, Carol, eu não tenho retorno, eu não converto, né, meu Instagram é legal, mas eu não converto. Gente, se não converte é porque tá faltando alguma coisa. É algum aparafuso que você tem que apertar nessa estratégia aí, ou é a sua identidade que não tá clara, ou não tá claro o seu posicionamento pras pessoas que estão te assistindo, ou você não tá inspirando as pessoas, ou você tá com uma identidade visual fraca, que não tá profissional, porque tem certas coisas que contam muito no Instagram. E o cuidado com a identidade visual é um deles. Apesar de muita gente falar, não, isso não importa, importa, porque o Instagram, lembra de onde veio o Instagram? Uma mídia que nasceu com a finalidade específica de fotos, né, de fotografia. E hoje ela é uma mídia que vai muito além disso, uma mídia de conteúdo forte, né, tanto que o Instagram, tô acenando pra todos vocês, tanto que o Instagram hoje, ele valoriza e prioriza no algoritmo dele o conteúdo, a interação com o conteúdo, isso faz muita diferença, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa sobre o profissionalismo do nosso trabalho, né, sobre a qualidade do nosso trabalho através do design. Então, eu acredito muito, eu sou dessa linha, eu sou dessa opinião, eu não sou muito engessada em relação a isso, mas eu acredito que design é um gatilho mental, do tipo, ah, se é bonito, é bom, né, se tá harmônico, se tá legal, se eu tô conseguindo ler, não precisa ser uma coisa mega, mas no mínimo a gente tem que conseguir ler o que tá nos posts da pessoa, porque eu vejo muita gente, ah, tem alguém pedindo pra entrar aqui, beleza, já vamos falar, eu vejo muita gente que os posts a gente não consegue nem ler, que a pessoa faz no aplicativo e tal, mas nem sequer legibilidade, que é o mínimo, né, e agradável aos olhos, é uma coisa pra quando a pessoa decide te seguir, ela conseguir descer um pouquinho no seu feed e o máximo que ela vai te dar é alguns segundos quando ela começa a te seguir, quando você chama a atenção dela e ela vai te dar alguns segundos pra dar uma fuçada naquilo que você faz, naquilo que você entrega de valor, porque lembra, ela só vai estar ali se você entregar valor, se ela gostar dos seus posts, se a coisa toda tiver uma coerência, uma consistência, se ela conseguir entender rapidamente sobre que tópico você fala, né, sobre que problema você ajuda a resolver, aí a gente começa a ter uma coerência, então eu, não existe uma única verdade absoluta, não existe um único modelo forte, mas eu acho que o Instagram pesa muito essa questão do design, da identidade, do visual e da coerência, lógico, do conteúdo, tá, dito isso, eu posso dar algumas dicas, assim, de coisas que vai mudando muito, porque eu tô no Instagram desde 2000 e, até esqueci, outro dia eu olhei isso, mas logo que abriu, logo que começou, acho que foi 2007, se não me engano, tá, e depois eu fui gerente de marketing de shopping, tive que fazer startup de shopping, lançamento de shopping, e foi a mídia que a gente criou logo no início, antes do shopping abrir, que a gente apostou, e era a melhor mídia, né, quando se trata, assim, de lojistas, comércio de produto, então a gente teve a oportunidade de, tive a oportunidade de estar no Instagram desde sempre, testando muita coisa, me sinto bem à vontade, nessa mídia, inclusive a gente foi o primeiro shopping no Brasil que implementou na época o atendimento via WhatsApp pra dar informação pros clientes, então a gente divulgava muito isso no Instagram, enfim, uma mídia que hoje é a grande febre e é onde as pessoas de qualquer nicho não tem mais aquele negócio ah, só pra jovem, é só pra moda, decoração e gastronomia, que eram os segmentos fortes, não, hoje o Instagram, ele praticamente substituiu no coração das pessoas o Facebook, então, apesar dele não entregar o seu post pra todo mundo, né, que essa mamata, a gente esquece, acabou e não vai ter mais, vai ter cada vez menos, então você tem que trabalhar pensando que o seu alcance orgânico, ele é realmente limitado na parte gratuita que você tem que investir um pouco e pra você ter um alcance orgânico potencializado, pra você aumentar, aumentar os 10%, né, que hoje o Instagram, ele entrega pra 10% no máximo, reza a lenda, porque tudo isso que a gente sabe são muita leitura, muito estudo, porque o Instagram não chega e fala assim, olha, galera, meu algoritmo só entrega pra 10%, mas a gente sabe que ele vem reduzindo, reduzindo, e o número que se conhece no mercado é que ele entrega pra 10%, o que que acontece, o que que precisa pra você aumentar esses 10%, que é pra quem ele entrega o seu post assim, logo que você posta, você precisa de interação, então, a principal coisa, a principal tática que a gente tem que usar no Instagram é tática de interação, o que que eu chamo de interação? Vai as curtidas, os comentários, né, porque não tem, não é uma mídia muito de compartilhamento, como o Facebook, então, essas curtidas, elas têm um peso 1 e os comentários têm um peso muito maior, então, nessas mudanças todas de algoritmo, o que você tem que pensar e fazer, o que que você pode fazer no seu post pra provocar essa reação no teu seguidor? Alguns posts vai ter uma reação mais apaixonada de curtidas, né, as frases bem escolhidas, né, geralmente provocam isso e alguns outros podem ser estrategicamente pensados pra abrir conversas, pra você dialogar com o público que tá te seguindo. Eu faço bastante isso, eu gosto de perguntar, então, às vezes, eu pergunto no post mesmo, né, eu tenho um quadro específico que eu criei dentro da minha linha editorial de conteúdo aqui do Instagram, tem uma linha, gente, tem uma linha editorial, então, eu tenho um curso, inclusive, onde eu explico, abro os meus bastidores, eu falo, como é que eu trabalho, né, segundo assim, terça assado, quarta assado, né, e essa linha editorial também tá em constante mudança e evolução, que a gente testa, mas eu tenho esse quadro que eu criei, que chama Café com Pergunta, isso é um exemplo, né, isso é um exemplo, mas se você olhar outros profissionais, outros produtores de conteúdo aqui do Instagram, eles fazem outras coisas, fazem outras perguntas, tem muita gente que usa essa tática de sorteio, que eu particularmente só fiz uma vez, e fiz porque tinha um porquê, né, exatamente, uma vez foi pra sortear um livro, que eu ganhei num evento, eu queria dar pro público, e a outra vez foi recentemente no Dia da Mulher, que eu sorteei pra uma pessoa participar do meu grupo fechado de coaching, que é o Mulheres Mão na Massa, e ela ganhou isso por três meses, então eu não gosto de ficar fazendo sorteio como um caça-níquel, assim, um caça-seguidor, porque, gente, não compensa, assim, seguidor por seguidor, tem gente que bota pra sortear um iPhone, e todo mundo vai querer, e vai, milhões de pessoas vão marcar três, quatro, cinco amigos, e quando você olhar vai ter 200 mil comentários, mas, tô exagerando, não chega a 200 mil, mas, não adianta eu sortear um iPhone, um item de valor que todo mundo vai querer, e não necessariamente é o público que eu quero atrair, porque isso aqui é uma boca de funil, né, esse, o Instagram, essa presença, ele serve, tanto pra construção da sua autoridade, no seu mercado, ele serve pra posicionamento muito bom, porque o público do Instagram é um público muito bacana, né, um público mais exigente, mais selecionado, assim, reza lenda, né, que o Facebook é mais misturado, porém, é, ah, o que eu ia falar, ah, então ele serve pra essa entrada de funil de clientes, mas você tem que atrair as pessoas que realmente, em algum momento no seu funil, elas possam se converter em clientes, né, porque isso, isso dá muito trabalho, a gente fazer uma mídia social com tanta consistência, é, tudo arrumadinho, bonitinho, parar e escrever um conteúdo, pesquisar uma coisa legal pra vocês, né, tem, tem, tem dias, assim, que eu faço um post, gente, que eu demoro meia hora escrevendo post, é, pra ficar legal, né, pra pensar que gancho que eu vou dar, né, como que eu ajudo com esse post, então, dá trabalho e tem que, de alguma maneira, monetizar, tem que dar retorno, então, por aqui, eu vendo palestra, é, por aqui, eu recebo convites, por exemplo, pra entrar em rádio, ao vivo, outro dia, aconteceu tudo pelo Instagram, por aqui, as pessoas me consultam, pra consultorias, pra coaching individual, e por aqui, eu vendo os meus cursos online, também, e por aqui, eu dou muita dica, e muito conteúdo de graça, também, que é o que eu tô fazendo agora, aqui, pra vocês, então, vocês tem que pensar muito nisso, a principal coisa do Instagram, as pessoas querem uma ferramenta mágica, elas querem a pílula mágica, Carol, qual é a ferramenta que ganha seguidor, não sei o que, esquece isso, né, já até passou essa época, a gente, existe uma ferramenta legal, desde que você use, de forma muito estratégica, pra seguir as pessoas certas, os perfis certos, mas você só vai seguir, e a pessoa só vai te seguir de volta, se ela chegar no seu feed, e ela encontrar alguma coisa, realmente interessante, realmente de valor, então, essa estratégia de seguir, pra ser seguido, sem conteúdo, de valor, ela é, ineficaz, ela não traz resultado, então, pense o seguinte, você precisa ter uma estratégia boa de conteúdo, uma boa linha editorial, né, ter consistência nessa produção, ter cuidado na forma, no aspecto, na forma que você apresenta, no design, pra que você tenha mais retorno desse esforço, de seguir a pessoa, então, se você tem, se você segue 100 pessoas, mesmo que você escolha bonitinho, pra chamar a atenção delas, e o que elas encontram no seu feed, faz sentido, pra elas, tem valor, você vai ter um percentual de conversão, sei lá, de 20%, e se a pessoa bate o olho, e ela não consegue enxergar valor, não consegue entender, né, sobre o que você fala, o que você agrega, essa taxa de conversão, você teve o esforço, de seguir, mas você não tem o resultado, então, não, realmente não tem pílula mágica, a melhor coisa, pra você obter o engajamento no Instagram, além de algumas, técnicazinhas, que eu vou acabar, vou falar em seguida, mas eu quero deixar bem claro, que o principal, é o que você vai falar, e conhecer o seu cliente, saber o que ele quer ouvir, então, é aquele detalhamento, estudo de persona, ou de avatar, o mapa da empatia da persona, isso precisa ser feito, porque até uma frase, que é escolhida, não pode ser uma frase aleatória, tem que ser uma frase alinhada, com o seu business, e com, o que as pessoas, que você quer atrair, pensam, sentem, falam, ouvem, né, então, tem que estar muito, tem que ter ressonância, além dessa ressonância, tem que ter clareza, e tem que ter personalidade, quando a gente, realmente, demonstra, autenticidade, personalidade, aquela pessoa tem alguma coisa, diferente, alguma coisa legal, alguma coisa que eu conecto, com os meus valores, então, a pessoa tende a seguir, e também, essa personalidade, acaba afastando, outras pessoas, porque, quando a gente, assume uma posição, é assim, tem pessoas que conectam, tem pessoas que não conectam, e o que você fala, a mensagem que você fala, é o que define, o público que você vai atrair, tem muita gente que, publica coisas do tipo, muito só, autoajuda, 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 então, isso define o tipo de pessoa que você está atraindo, tem gente que fala muito sobre, ah, ganhar de ar fácil, facilitar, isso também define, o tipo de pessoa que você, você está atraindo, tá, agora, em relação a outras táticas, do que mudou, e do que vem mudando, no algoritmo, então, o Instagram, está bem rigoroso, com spam, com automatação, com robôs, então, antigamente, um comentário do tipo assim, linda, show, contava como comentário, agora, o algoritmo do Instagram, está preparado, para reconhecer isso, então, se, você for fazer um comentário, procure, fazer de no mínimo, quatro palavras, e aí, as pessoas também, que fazem, nos outros, né, essas, fazer, porque, se não, não conta, né, como um engajamento, para o Instagram, a outra coisa, que é meio chatinha, mas que também mudou, é, às vezes, eu erro, no português, ou só letra, digito alguma, erro de digitação, mais do que português, né, acontece, e aí, você, pá, acaba de postar, edita o seu post, então, isso também é uma coisa, que está sendo falada, para ser evitada, de você editar o seu post, editar, perdão, o seu post, nas primeiras 24 horas, isso também, é reconhecido, de alguma forma, lá pelo Instagram, como um possível spam, você ficar, editando, e às vezes, eu peco nisso, porque, eu boto, publico, no reviso, então, gente, revisa, é interessante, revisar isso aqui, a outra coisa, que eles começaram a considerar, também, é, você responder comentários, contas para ele, como, que o seu post, está sendo relevante, em até, se você responder, em até 60 minutos, o que eles querem com isso, que o dono do perfil, né, o produtor, ele esteja mais atento, a, a, as interações, dos seguidores na rede, então, se o cara está conversando com você, e você não responde, em até 60 minutos, é porque você é uma pessoa, que, não olha sempre, não está sempre acompanhando, a sua rede, então, veja o seguinte, se você faz um post, que você já sabe, que é voltado, para fomentar comentários, fique ligado, dê uma olhadinha, porque senão, você fez um esforço, e foi um esforço em vão, porque você não está respondendo, as pessoas, e o Instagram, ele não vai aumentar, ampliar, o alcance desse conteúdo, de forma orgânica, ou seja, gratuita, para você, se vocês olharem, aqui na minha timeline, recentemente, eu fiz um post, se você fosse criar um curso online, sobre o que seria, e eu tive muitas respostas, mas eu respondi muitas pessoas, e isso foi abrindo o alcance desse post, abrindo, 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 porque eu fui respondendo as pessoas, então, eu estava praticamente ali online, olhava de 10 em 10 minutos, e isso foi abrindo, a ponto de eu ter lá, 118 comentários, então, isso foi muito legal, uma outra forma, de você melhorar, o seu engajamento, é você realmente, abusar, usar e abusar, dos stories, e, isso é uma coisa que eu adoro, e as lives também, tá, então, é, responder com o coração, a princípio, não, tudo que eu estou falando, para vocês aqui, é, tudo que as pessoas especulam, e publicam, e ensinam, e falam, mas assim, o próprio Instagram, não declara essas coisas oficialmente, tá, o que ele declara, mas, enfim, é, isso, esses levantamentos que eu fiz, ele bate entre várias, é, até lá fora, coisas que eu estudo lá fora, e tudo, então, em tese, não vale, eu não sei se ele não vale totalmente, mas ele, com certeza, tem um peso bem menor, tá, tem um peso bem menor, do que, um peso de 4 comentários, então, se você tem uma frase ali, com mais de 4 palavras, é peso 2, peso 3, peso 4, peso 10, tá, então, isso é, isso é bem legal, e fazer lives, é uma coisa também, que interessa muito, tá, isso interessa muito, para o Instagram, que você faça lives, eu também, por causa aqui, da minha falta de braço, correria, às vezes à noite, tem criança, tem filho, então, eu não estou fazendo muito, mas hoje aqui, na hora que eu tive um tempinho, para mim, é prioridade, entrar e fazer uma live, uma live que gere valor, porque, isso significa o que? se vocês estão gostando, fala aí para mim nos comentários, vocês estão gostando das dicas que eu estou dando? Fala aí para mim, porque se vocês estão gostando, o que significa? Que a próxima vez que eu entrar live, o Instagram vai distribuir essa informação, para a minha base de seguidores, e quanto mais pessoas entrarem, ele vai distribuir mais, vai distribuir mais, então, isso significa que, vocês vão ter na cabeça de vocês, que quando eu entro live, eu gero valor, eu entrego alguma coisa realmente de valor, eu não entrego aqui, para ficar batendo papo, jogando conversa fora, que nem tem um monte de gente que faz, gente, isso é coisa para celebridade, eu não sou celebridade, muitos de vocês, acho que todo mundo aqui, não é celebridade, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ganhar audiência, ganhar engajamento, pelo nosso conteúdo, não por ficar aqui, não ter o que dizer, não se preparar, isso é muito amadorismo, então, para eu fazer essa live para vocês, eu coloquei uns tópicos aqui, no meu post-it, para eu lembrar, para eu não esquecer, estou falando aqui para vocês, naturalmente, mas, tem que lembrar, porque na hora que a gente está aqui, não custa nada, se prepara um pouquinho antes, 15 minutos antes, faz uns tópicos, tem muita gente, que entra para ficar falando abobrinha, perdeu o tempo das pessoas, e eu sempre digo isso, você não é celebridade, tem pessoas que eu vejo aí, que se intitulam figuras públicas, no Instagram, e pelo amor de Deus, às vezes a pessoa é um coach, e aí eu vejo lá, está lá, figura pública, então, assim, muito cuidado, com a forma que também, vocês estão classificando, o perfil de vocês, porque, se colocar como figura pública, não é legal, para vocês, né, a bio de vocês, que tem que ser, estratégica, então, se vocês forem aqui, na descrição da minha bio, tem lá, quatro, cinco palavrinhas, que define, na mente de quem me olha, em cinco segundos, o que, quem eu sou, o que eu faço, e como eu posso ajudar, e, eventualmente, vai repelir algumas pessoas, que não estão nem um pouco interessados, naquilo, e é para ser assim mesmo, tá bom? Eu terminei as minhas dicas, agora eu quero ouvir vocês, alguma dúvida, já vi aqui, que vocês estão dando feedback, muito obrigada, a ideia era essa mesmo, a ideia era poder, é, a ideia era poder, é, agregar valor aqui para vocês, então, eu estou cumprindo o meu objetivo, a Su falou, sim, Carol, mas eu tenho que aprender a fazer lives, e criar conteúdo, pois é, essa história de criar conteúdo, existe, um processo, existe um método, não é assim, acordei hoje, o que que eu vou falar, né, você tem que se programar antes, você tem que, de repente, programar essas coisas, quem quiser conhecer o meu curso, onde eu ensino basicamente, a como você construir a sua autoridade na internet, da forma que eu faço, se chama Alquimia da Autoridade Digital, e a gente sabe que, autoridade gera vendas, então, eu sempre foquei, na construção da autoridade digital, como uma forma, de eu ter o meu trabalho, reconhecido, requisitado, e bem pago, então, eu espero que, esse método, também, possa ajudar alguns de vocês, alguém está falando aqui, escolha viver consciente, a minha cliente, que legal, obrigada, por você estar falando, se você quiser conhecer o curso, na minha bio aqui, você tem, meu site, meu curso, e nesse momento, que eu estou estudando, eu estou, na verdade, estou fazendo, todo o lançamento, de um novo curso, que tem uma outra finalidade, tá bom, o professor Marcelo Souza, também, está falando aqui, bom, muito obrigada, pelo feedback, a ideia é essa mesma, gente, a ideia é essa mesma, estou sempre trazendo valor, e, a cada movimento, a cada live, a cada participação, também, tem pessoas, que ficam me conhecendo, conhecem meu curso, me contratam, para uma palestra, eu estava agora mesmo, trocando o whatsapp, com uma seguidora querida, que já está comigo, há um tempão, e que comprou meu curso, Alquimia da Autoridade, e agora, ela está me contratando, para fazer uma palestra, para o trabalho dela, lá em São Paulo, então, é assim, gente, é assim que as coisas, acontecem, muito obrigada, escolha Viver Consciente, a minha aluna, e, já é aluna do mão na massa, também, certo, e, está aqui, recomendando o curso, tem muitos depoimentos, tem muitos vídeos, se alguém quiser, conhecer o curso, vale a pena, porque, essa história de criar conteúdo, as pessoas acham que é fácil, e aí, as pessoas, ficam sem método, às vezes, dois anos patinando, né, ah, mas eu estou criando conteúdo, mas não tem resultado, mas não tem resultado, mas não tem resultado, e aí, o que que acontece, a pessoa desiste, porque ela acha que o problema, é com ela, e o problema não é com ela, porque cada um de vocês, tem valor, e eu tenho certeza, ah, Ju, a Ju está aqui, Ju, não falei que era você, mas, estava dando um exemplo, né, de como é importante, a gente trabalhar, essa promessa, essa própria, presença digital, aqui, de uma maneira bem feita, eu acho que tem muita gente, fazendo mal feito, então, o que eu, a minha estratégia, sempre foi, preciso fazer bem feito, para me destacar, mesmo que isso me custe tempo, me custe dinheiro, eu tenho que investir nisso, e a Ju Sanches, que eu acabei de falar, que estava aqui no WhatsApp, me contratando, para uma palestra, e, pô, para mim, é tudo que eu amo fazer, você paga, para fazer palestra, que é a coisa, que eu mais gosto de fazer, então, assim, eu até, até brinquei, até mandei um e-mail, ontem, anteontem, para a minha lista, dizendo, é, quero ver você no palco, né, porque eu sei, eu fiz uma pesquisa, nesse final de semana, eu fui dar palestra, lá no evento, da Paula Abreu, que é a minha querida, super amiga, e a gente se conheceu, nesse mercado de internet, tem dois anos, e temos uma parceria forte, e aí, eu fui lá, e conheci um monte de gente, e eu perguntei, no início da palestra, assim, quem quer estar aqui, ano que vem, e, gente, foi 90% da plateia, então, quer você queira admitir, ou não, não importa qual é a sua área, é, você dar palestra, ser chamado para palestra, te dá uma puta autoridade, no seu mercado, tá, e, te, é, te gera reconhecimento, e satisfação pessoal, realização pessoal, eu, eu conheço pessoas super tímidas, que nem pensavam, por nada na vida, em dar palestra, e, pisaram no palco a primeira vez, para dar uma palestra, e, gente, pode ser palquinho, não precisa ser palcão, né, pode ser na sua cidade, assim, num, você mesmo agendar, uma reunião, chamar pessoas do seu networking, mulheres empreendedoras, dar palestra em associações, oferecer até suas palestras gratuitamente, para isso, é, te dando autoridade, também, isso, é, gera o material fotográfico, você usa depois, estrategicamente, esse material fotográfico, é, na sua rede social, e por aí vai, e essas são algumas das, das táticas, que eu ensino lá no meu curso, em muito mais detalhes, né, porque quando eu faço uma live, realmente, eu tô, falando aqui, de 2%, 3%, do meu método, completo, encadeado, e existe, existe uma diferença, né, entre, você dar conteúdo gratuito, em várias pílulas, em vários pedaços, não vai impedir, a pessoa, de comprar de você, por quê? Porque, no gratuito aqui, a única coisa que eu não posso dar, é sequência, a coisa toda, na forma de um método, encadeado, porque senão, isso é o que eu vendo, é como eu me remunero, é um método, encadeado, estruturado, com sequência, faça isso, depois faça isso, depois faça aquilo, mas, dicas preciosas, como eu dei agora, por exemplo, que são dicas recentes, frescas, é, atuais, né, porque a mídia social, tá sempre mudando, e não adianta ficar de mimimi, chorar, reclamar, muda tudo de novo, meu Instagram não tá entregando, tem gente que fala pra mim, tá uma merda, o Instagram, a gente não tá uma merda, é, vai mudar e vai mudar várias vezes, você que tem a obrigação de se atualizar, porque você tá usando isso aqui de graça, né, então, vai dar trabalho mesmo, então, você tem que tá se atualizando, é, então, eu criei o mão na massa também com essa ideia, de ser um espaço, que aí não é um curso, mas são sessões de coaching mensais, onde eu tenho, posso tá sempre trazendo um tema, que é uma dor muito forte das mulheres empreendedoras, então, a gente trabalha vários temas, várias coisas, onde é possível, assim, acompanhar as mudanças, em todos os lugares, então, você tem que ser uma pessoa atualizada, que estuda, que pesquisa, eu, tô sempre estudando, né, fazendo, pegando as minhas fontes, pra quê? Pra gerar conteúdo, e todos nós somos potencialmente, é, criadores de conteúdo, todos nós somos criadores de conteúdo, não importa se é, sobre o quê, às vezes, eu sempre dou esse exemplo, às vezes é sobre, um conteúdo, que acontece na sua casa, como dona de casa, tá? Às vezes, é um conteúdo de algum método, que você, é, desenvolveu, pra conseguir gerenciar, três crianças, um trabalho, e mais um projeto social, que você faz, e ainda assim, ter tempo livre, pra ficar bonita, né, às vezes é pra ensinar o bebê a dormir, então, todo mundo tem um método, né, todo mundo tem o que ensinar, na verdade, todo mundo tem conteúdo, não necessariamente tem um método, e aí, aí que vem, né, a, os cursos online, pra você, é, facilitar a vida das pessoas, ajudar as pessoas, a ganharem mais dinheiro, ajudar as pessoas, a terem, a terem mais tempo, ajudar as pessoas a terem relacionamento, pensa aí, quais são os seus grandes desejos, e suas grandes dores, aqueles que você acorda assim, putz, cara, eu preciso ganhar dinheiro, putz, eu preciso arrumar um namorado, putz, eu preciso, é, organizar minha rotina, então, eu sempre falo, assim, que existem as grandes dores, e dentro das grandes dores, que são comuns a todas as pessoas, é, você tem um milhão de possibilidades, de nichos, pra fazer o seu método, e fazer o seu curso online, dentro, tá, então, a gente tem que, também não pode, querer inventar muito a roda, querer resolver uma dor, que não é uma dor, que não dói, né, nas pessoas, porque senão as pessoas não vão comprar, você indicaria lançar um produto digital? Dudu, eu já lancei vários, assim, esse é o meu business, eu tô lançando produtos digitais, desde 2014, já lancei congressos online, aí, eu já lancei, programa de coaching, híbrido, entre gravado, mais sessões ao vivo comigo, que custava 5 mil reais, eu já, então, já lancei produto caro, produto médio, produto barato, depois eu lancei o Alquimia da Autoridade Digital, que é sobre essa presença digital, pra você ser um profissional reconhecido, referência na sua área, né, e muito bem pago na sua área, acima da média, então, eu lancei depois, o Empreenda-se Digital, que ensina as pessoas, a fazerem produtos digitais, cursos online, esse agora, tá na lista de espera, então, quem quiser, acessa carolinecaracas.com.br, barra, Empreenda-se Digital, tá com a lista de espera no ar, por quê? Porque eu acabei de fazer uma turma beta, e agora, eu preciso realmente, dentro da minha rotina enlouquecida aqui, regravar algumas coisas, e relançar, e tô trabalhando aqui, nesse lançamento, tô trabalhando nesse lançamento, do Empreenda-se Digital, pra que seja realmente um lançamento grande, impactante pra muitas pessoas, e já lancei o Mal na Massa, que já é um outro modelo, é um modelo de assinatura, é um modelo que as pessoas me pagam todos os meses, pra ter acesso a mim, pra ter acesso à comunidade, pra que lá eu respondo, eu interajo, e as pessoas participam de sessões mensais ao vivo comigo, e é um coaching pra mulheres empreendedoras, ok? Alguém perguntou desafios pelo WhatsApp, não, não fiz, sabe por quê? WhatsApp é uma coisa, é muita gente fazendo aí grupos e tal, não encaixa no meu modelo de vida, ficar num grupo é uma coisa enlouquecedora, então, o que que eu fiz no WhatsApp, depois de olhar, 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 ver várias pessoas fazendo muitas coisas? eu falei, bom, o que que faz sentido pra mim, né, dentro da minha rotina, no meu, faz sentido usar o WhatsApp como um canal de proximidade maior com quem já é meu cliente, porque eu foco muito em quem já é meu cliente, em dar mais e mais bônus pra essa pessoa, agradar mais e mais e mais, porque essa pessoa me indica, essa pessoa compra de mim de novo, então, o que que eu faço? eu criei uma lista de transmissão só pra quem é cliente de algum curso meu, já comprou qualquer coisa minha, e eventualmente, agora eu falo assim, vou abrir pra umas indicações, aí cada aluno traz uma pessoa, e eu mando áudios nessa, nessa lista, então, hoje, por exemplo, sexta-feira foi dia de áudio, e hoje eu dei uma aula de 20 minutos, no, sobre um assunto que eu tava, tava me incomodando, me preocupando, que era comunicação pra vendas, ou seja, é uma comunicação que é ganha, 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 você ganha, seu cliente ganha, todo mundo ganha, nem sei porque o terceiro ganha, então é ganha, ganha, então, uma comunicação focada em gerar valor pra vender, mas a pessoa saber se comunicar para vender, que é um grande problema que eu tô vendo, nas pessoas aqui no Instagram, que tão fazendo rede social, as pessoas confundem muito, não sabem se comunicar pra vender, muita abstração, promessas abstratas e tal, e aí, não falo que a pessoa quer ouvir, realmente não vai vender, então, eu uso o WhatsApp para isso, ainda não usei para gerar leads, para fazer aquela lista enorme, de pessoas, milhões de pessoas, sabe por quê? Eu até gosto de ter um tom mais de intimidade, lá no WhatsApp, na lista, então, você pode ver que eu não meço muito, as coisas que eu falo, eu boto até coisas meio íntimas, meus alunos sabem, então, pra mim, todo mundo que tá do outro lado, é como se fossem amigos, são pessoas que sabem mais ou menos quem eu sou, nos bastidores, no dia a dia, já estão em algum curso meu, então, eu já mandei assim, N áudios, toda semana, eu mando um áudio, e é um insight que me vem, assim, eu não programo, alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa aconteceu nos meus bastidores, eu tiro uma lição daquilo, transformo aquilo em conteúdo, e mando isso por áudio pra minha galera, certo? Então, assim, no WhatsApp é áudio, no grupo, às vezes eu entro live, às vezes eu mando vídeo, às vezes eu mando texto, é o que eu posso, no momento, é o que eu sinto, no momento, é o que dá, né, então, vira e mexe, eu vejo um aplicativo novo, ah, acabei de usar e experimentar isso aqui, porque é o tempo todo, aí eu boto lá, no Mulheres Mão na Massa, galera, tô usando isso aqui, ah, deu super certo, aí eu vejo uma extensão do Chrome nova, que tá me deixando mais produtiva, aí eu vou lá e falo com a galera, então, tem essas diquinhas, todos os dias, o tempo todo, e tem as sessões mensais, que são mais densas, onde eu preparo uma ferramenta, e aí, dessa ferramenta, são duas horas, praticamente, de sessão, a próxima sessão, agora, quem quiser entrar, vai ser top, porque a próxima sessão, não vou levar nem conteúdo, vou fazer até no Zoom, que é uma outra ferramenta, pra galera falar, quero ouvir a galera falar, quero ouvir dificuldades, quem desempacou, quem não desempacou, porque aí, quem desempacou, estimula as outras, e quem ainda tá empagado, falou assim, pô, minha amiga do lado, tá conseguindo fazer aqui, por que que não tá rodando comigo, então, eu vou super montando, as coisas que, de uma forma que seja mais efetiva, pra cada produto, cada modelo de negócio, de produto digital, é um modelo diferente, lançamento é uma coisa, funil perpétuo é outra, membership é outra, tá bom, eu venho experimentando, um pouco de cada coisa, e, se vocês quiserem entrar, na lista de espera, eu vou vender um produto, que eu já vendi, uma turma aberta, eu tive mais de 30 alunos, e, eu vou vender, em breve, um lançamento, desse curso, empreenda-se digital, que ensina você, passo a passo, no detalhezinho, compartilhando minhas telas, com os meus checklists, com os meus pdfs todos, então, ele tem um estratégico, e tem um operacional, e eu vou ensinar você, a ter o seu próprio curso online, tá bom, é isso, então pronto, tem gente entrando, tem gente saindo, é, indiquem essa live, pra outras pessoas, se vocês acharam, que teve valor aqui, ok, alguém tá chorando aqui, dê coração, pode dar coração, porque eu acho que, aumenta aqui, né, o engajamento da live, mais pessoas vêm pra cá, super agradeço, tá bom, e alguém tem uma pergunta, se não, eu vou desligar, acho que, hoje já, já tá legal aqui, que hoje ainda vou trabalhar bastante, porque como eu atendi, coaching à tarde, então, eu não cumpri todas as minhas metas, do dia aqui, do produto digital, do lançamento que eu tô fazendo, então, eu só vou dormir depois que eu terminar, a Jane Moraes, muito obrigada, Angélica, legal, Angélica, espero que você tenha gostado, a gente, eu tô te devendo uma, uma data, né, de uma agenda, na semana que vem, vamos conversar, sobre essa data, ainda não tive mesmo tempo, pra olhar, tá bom, então tá, gente, é isso, então, eu vou me despedindo, aqui de vocês, e, se ninguém tiver, nenhuma pergunta, eu vou, deixa eu ver, se tem uma máscarazinha interessante, pra gente fazer uma foto, e depois da foto, a gente se despede, eu adoro essa, eu sempre uso esse, ó, fiz vários prints, ah, esse aqui do coração é bom, porque aí, depois, isso vira um post, pra eu postar lá na timeline, né, não, você ficou, é, tô sentindo as flechinhas aqui, é, de vocês, e, isso vira um post lá na timeline, pra eu trazer mais galera pra cá, né, porque eu tô fazendo essa live num horário que não é bom, sexta-feira à noite, as pessoas estão ligadas em outras coisas, mas fica aí, a, o repeteco, tá bom, ecóloga, economista, gente, eu que agradeço, tá bom, tô ouvindo aqui as gratidões de vocês, mas assim, eu agradeço se vocês, falarem de mim, me marcarem, postarem uma foto dessa live, porque toda vez que vocês postam alguma coisa, e me marcam, mais pessoas vêm e conhecem o meu trabalho, tá, então, é uma forma, é uma forma de vocês, retribuírem, eu só não vou, é, tô vendo que novais aqui, quer entrar, eu só não vou entrar, porque senão a gente vai recomeçar, e aí eu não quero recomeçar aqui agora, porque meu marido foi buscar minha filha, e já já tá chegando, essa daqui é bem bonitinha também, legal, então é isso, gente, eita, meu vídeo tá pausado, meu vídeo deu pausado aqui, e aí travou, galera, então como o vídeo tá travado, e pausou, e eu não sei se vocês estão me vendo aqui, eu não sei se vocês estão me vendo, o Instagram deu a louca,